Meu amigo Costa Filho, passando pra deixar meu depoimento aqui, pelos seus 28 anos de rádio, isso me deixa muito satisfeito, né, em ver você fazendo esse sucesso todo, hoje com o JC 24 Horas, mas dizer pra vocês que o Costa Filho, primeira vez que ele foi fazer um programa de rádio, eu estava presente, porque eu era o operador de áudio da época, rádio Irapuá, programa Raízes, era um programa dominical e matinal, não me lembro bem a hora, se era seis da manhã ou sete da manhã, mas era nesse horário. E o Costa Filho, né, desde então, eu já conhecia o Temístocles, em outra função que ele, a cidade inteira sabe, que ele desenvolvia, mas a amizade veio ficar mais forte a partir de então. E até hoje a gente conserva essa amizade, graças a Deus, e eu fico muito feliz, viu, o Costa Filho, o Temístocles, em ver esse sucesso todo que você está fazendo na nossa cidade já há algum tempo, né, e também ficou feliz por fazer parte dessa sua trajetória radiofônica, né, que já dura um bom tempo, né, esse tempo todo, esse tempo inteiro, e hoje você está em outra função, mas certamente quem é radialista sabe, né, nunca deixa de ser. Então, parabéns, né, pela sua trajetória aqui na cidade de Floriano, e muito obrigado, né, por ser meu amigo, por a gente conservar essa amizade no dia a dia, a gente está sempre em contato um com o outro, né, e estamos parabenizando você pelo programa, os programas que a gente fez juntos, juntos, através lá da rádio Irapuá, isso em 1993, né, que foi quando teve o programa Raízes, começou no mês de junho, não me lembro a data, mas, graças a Deus, são lembranças boas, né, e hoje a gente vê esses sucessos estrondosos que você continua fazendo na nossa cidade, hoje com o portal JC 24 Horas. Parabéns, e a sua trajetória possa seguir com muito sucesso. Um abraço.